Olá família Buxi Ganga, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no jogo do Angry Neighbor Isso mesmo! Uhul! Ele é parecido com o Hello Neighbor É Pessoal, esse... Ô Lucas Eu não ia falar com o pessoal aqui, mas deixa eu te falar só uma coisinha rapidinho O quê? Porque você tá quebrando a janela da nossa casa! Opa, minha mãe escorregou Tá beleza, então na hora que sua mãe chegar você fala pra ela isso, tá bom? Ah não, vou falar que você não vai acreditar que foi uma criança que fez isso? Mentira é feio, você sabe Né, Luka? Sim Vamos lá então, gente Pronto, dormi e pronto Ó gente, esse jogo do Angry Neighbor ele é muito legal, nós estamos mudando pra essa casa já fazia alguns dias E até hoje nós não conseguimos entrar na casa dele É, e eu achei coisas novas Ó, tem coisas novas hoje no jogo e eu quero falar pra vocês também o seguinte isso é somente um jogo não devemos brincar de entrar na casa dos outros, né Lucas? Isso mesmo! Sem autorização deles Vamos lá gente! Será que é os carros ou é você que está atravessando em uma via pública? É, também pode ser isso Ah, entendi Aqui, de lá da frente eu estava vendo uma fumacinha sair lá no telhado dele Como assim? Ah, uma fumacinha, tipo numa chaminé Ai, corre, corre, eu estou com medo se ele tem atrás de mim que eu quebrei o vidro dele E ele vem atrás assim? Aham, se ele ouve é igual o relô negro Ah! Atropelado Foi atropelado, Lucas Ah, Lucas, onde vocês aprendem a xerixir? Ó, e é só olhar pra um lado e pro outro antes de atravessar a rua Pelo menos isso daqui é nenhum choco, né? É Tem que ser na vida real não sei se vai acontecer Misericórdia, misericórdia, mano Ah, tem uma parede invisível, ó Aqui não dá pra entrar nesse carro aí e nós atravessar essa rua rasgando, não? Não, ó, invisível Olha lá a chaminé, Lucas A chaminé sai na água Ó a água, sai de fumaça Viu? Acabou de passar um carro, Lucas Que isso? A porta dele tá quebrada Coitado Aqui assim, desarrumada, ruim Não, não, parece que aconteceu um tornado e foi juntando as casas uma em cima da outra É Não parece? É mesmo Não é um prédio organizado, não? Ele tá dormindo Anglinable, cadê você? Ele tá dormindo Pelo que nós ter visto, né? Vamos entrar então, Lucas É Nós estamos tentando entrar nessa casa já vai fazer uns dias É Vai demorar dois mil anos pra nós conseguir Gente, é muito difícil Ele é muito esperto É Aqui essa armadilha Não dá pra colocar ela no chão, não? Não Dá não, né? Só ele que coloca, né? É Aperte o botão Uma passada secreta, não? Opa Ah, não, essa é da garagem Achei que ia ter uma parede falsa Nesse tijolinho A casa dela é toda estranha É Achei que ia ter uma passada secreta aí nesses tijolinho Aí, ó É, eu também achei Teve, não? Não Não, então Cascar no cabinado Entra no outro dessas portas aí, ó Tem que pegar minha Meu pé de cabra Cuidado, não atravessa a rua Tem uma porta ali Ah, tá Corre! Vamos lá, vamos lá Mamãe, voltei de novo, tá? É Pode continuar organizando a casa E o papai que quebrou o vidro Eu não Foi o Lucas Não, fui eu Quer dizer, eu fui o papai É, ele já confessou Já, já era Ó Então você vai organizando a casa aí Que nós vamos atravessar E vamos ver O que tem de mistério nessa casa Isso E vai louco Ele pega nós Ele pega Ah, o som dele é muito leve É É É louco Vim sem chá Cadê você? Cadê você? Quer dizer Acorda E não me vê Coloca um som bem alto Tchau Coloca ré no carro Aí, liga o som Ah, quanto isso eu vou em outro lugar Não dá pra subir pelas esquinas A casa do Hello Neighbor Dá pra subir pelas paredes de fora Tem que pegar a chave primeiro Se ele sair dali, né Não, na casa dele não tem como ter acesso nenhum lá em cima É Ah, tá ali, Lucas Já sei, já sei Pelo cabo lá, ó O cabo de aço Cabo de aço? Aqui, ó Então, vai por aí Mas o pessoal te pega uma chave primeiro Ah, tá A hora que chega lá em cima tem que abrir? Aham Não dá pra quebrar com o pé de cabra, não? Na verdade, é um outro lugar Bem ali dentro Da casa dele Vai lá então Vai lá então Se ele sair da cama? Ei, ei, ei Hellenable Hellenable Angenable Agora é mulher É Ei, vizinho Acorda, meu camarada Tô toda hora querendo entrar aí Desvendar os mistérios Eu só sei de uma coisa Dia de Halloween Eu tenho certeza que ninguém tem que horário de chegar nessa casa pra pedir doces ou travessura É É sinistra Aí entrou O relógio Ah, chave Parabéns, Lucas Conseguiu Que adrenalina Eu vou sair correndo Vou pra minha casa Por quê? Vai aguardar? Não vou ficar aqui Continuando aqui, não Por quê? Cuidado com o carro Cuidado com o carro Cuidado com o carro O carro olha Você não tá atrás de mim, né? Aí deu um gelo Na hora que você falou Se não dava pra olhar pra trás Achei que ele tava atrás da gente mesmo Olha E agora vai dar pra ir lá? Será que eu trago? Aí eu caio O carro late longe Cuidado Gente, esse jogo é arriscado Ou o vizinho te pega Ou você é atropelado É Tem que tomar cuidado A gente viu? Corre Agora atravessa Pode atravessar que vai vir atrás de você Cuidado, cuidado Vai passar aqui pra só esse carro? É, tá bugado aí, ó Vai, só vai ele Olha lá, daqui eu vi Ele ainda passou lá dentro da casinha Eu também Você viu? Sim Será que eu vou? Ai, ai, ai Vai, vai, vai Não, não é na escada, pai É na onde? É bem ali, ó Ah, tem uma porta ali E ele virou ali Pra algum lugar Quer arriscar? Gente, não tem jeito Nós pegamos tudo isso Mas ele é muito rápido Temos que arriscar É Ai, ai, ai Tem um negócio lá dentro Da impressão que é ele, ó Oi Eu acho que ele me viu Ele te viu? Eu nem vi ele Eu nem vi ele Olha, ele te viu Ô, Lucas Ainda bem que você falou Ah, ele vem Ele vem, Lucas Ah, não O meu coração gelou Eu achei que ele envia Pula de cá Uhul Ah, o carrinho Cuidado Me atropela ou não, meu camarada? Não sei qual seria melhor Ser atropelado Ou você preocupa Porque ele vizinho Verdade Pra mim seria atropelado Mas eu tô vendo Ele vem Ah, não Ele entrou lá pra dentro Nem virou Ah, não Não, quer o Lucas de novo Ah, vai pra outro lugar É, vai pra outro lugar, Lucas Não tem jeito não, cara Ele tá passando o tempo todo aqui E ele não sai É A gente tenta entrar lá Por aquele lado lá Mas ele Ele sempre fica lá tocanhando, mano Sobe aí na cordinha Bora ou não? Então Eu preciso da caixa Ah, tá Meu pulo é muito pequeno Vai que você consegue Vai que você consegue Então Vai que você consegue Torce por nós, gente Torce por nós É pra vocês deixarem like É, deixa like Não torcer É deixar o like Pra torcer mesmo Vamos lá Isso, agora sobe Agora dá certo Ó, equilíbrio Igual aquelas pessoas Que andam em cima da corda Bamba Vai ser difícil Vai É difícil, gente Aí te viu Aí, aí Aí, toma Que dá tempo Ele te viu Aí eu não quero nem falar nada Vai com calma Vai com calma Que é o meu lado Mãe, vai Atravessa a rua, louco Corre Tô nem aí, seu certo Pelado Cadê? Ele veio? Olha ali Ok E quebrou a porta? Não Olha ali Quem tá ali? Ninguém Não, mas ele veio Ela ia quebrar a porta A porta caída lá no chão Pai A porta já tava caindo Já tava Eu achei que ele tinha vindo, então Ah, Lucas Eu tô aqui Eu tô achando impossível Entrar na casa desse cara É Tô achando impossível Fazer essa aventura Eu tô quase desistindo Vamos lá Mais um Mais um É É a última do que tá ativendo Ó, quer saber, Lucas Eu falei que eu ia desistir Mas não Só tava brincando Né, né Tá certo, cara Tá certo Olha se ele tá dormindo Por que você não faz o seguinte? O quê? Ó, já tá no final já Nós estamos quase acabando Aham Vão tentar entrar lá, ué Se ele te pegar A chance acabou, ué É É, é, é tudo ou nada Se der certo a gente sobe Se não der A gente desce Não entendi nada Se der certo a gente sobe Se não der certo ele nos pega É Vai tentar subir aí? Vou Então vai lá, então, vai Vai que você consegue Vai que você consegue Essa corda É impossível de subir Ela é muito fina E também não sei como as coruchas Os passarinhos Conseguem ficar nesse treco aqui Ó, o passarinho é pequenininho, né, cara? E como eles não pegam raio? Não pegam porque eles após Nenhuma só fazem Se encostar nas duas Bum Só vem peninha voando Pulei Lucas, você conseguiu subir pro telhado dele? Pula aqui, ó Vai devagar, vai devagar Ai, ai, ai Uh Acho que tem que voltar pra cá mesmo Tenta pulando de cá, ó Ai, vai dar É o de cá? É isso, esse aí, ó, não? Ah, não! Cala lá embaixo Ela vai ter pulado ao menos Em cima daquela tábua, né? É Tenta entrar lá por dentro mesmo Nós vamos finalizar agora, gente Vamos ver se a gente consegue Passar lá por dentro Vai, sobe Pela porta mesmo? Vai, entra pela porta aí Dá a volta na casa Eles vão lá, vão lá Eu tô vendo TV Vamos ver se a gente consegue subir, Lucas Vai lá Gente, é tudo ou nada Se der certo, Deus Se não der, ele nos pega Vai, Lucas Fala que você consegue, cara Calatinho Isso, subiu, subiu Ai, que viu Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Ah, não! Peraí, ele parou Sobe, Lucas Vai subir Não, não, não! Já era Pegou a gente Pessoal Esse jogo Eu vou falar pra vocês Ele é muito difícil No, quando ele pega Dá muito susto Aqui, o problema é que dá um gelo no coração Vai brincando no meio da rua Tá vendo? Dá um gelo no coração Na hora que ele pega a gente, né, Lucas? É Gente, então é isso aí Nós vamos ficando por aqui Nós tentamos fugir do vizinho Mas não deu certo, galera Vou dar um tchau pro vizinho aqui Tá, tenta subir correndo Tenta subir correndo Sobe, Lucas Sobe Tchau, vizinho! Tchau! Eu sou livre Yuppie Ei, ei Não, não Não, não Ah!